Imóvel! Tá gravando, apresenta! Oi! Eu sou o Kawano, esse é o Mikes, e hoje a gente vai fazer o desafio Torca na Cara! Pronto? Pronto! Vamos lá! Serão 5 perguntas sobre Harry Potter, livro que o Kawano começou a ler essa semana. Tá gostando? Tô! Muito ou pouco, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos? Por que mais ou menos? Porque eu nem quase peguei na parte legal ainda. Ah, é? Que é a dos feitiços. A parte legal dos feitiços, não chegou lá ainda. Tem que parte? Parte na hora que ele começa a ir com o estilo dele. É, meio chata essa parte, né? Mas ele já viu os filmes? Já viu todos os filmes? Seis e meio. Seis e meio. Então Silvestre vai fazer perguntas sobre Harry Potter pra gente, a gente não sabe quais são as perguntas. A gente vai esperar terminar a pergunta. Quem souber, bate no mic e responde. Quem errar, leva a torta na cara. Leuuu! Você leva a torta na cara. Não vou sair os filmes. Apóstolos. Vamos lá. Mão no joelho. O que você mandou? Com medo? Mão no joelho. Nem, 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 nem. Ai meu Deus. Paralisa o alvo ou um grupo de pessoas e impede objetos de te acertarem. Ele não pulou ainda. Ele, ah, 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 ele, ah, ele não tinha falado já. Perdeu. Não. Ele não tinha falado já. Perdeu, perdeu. Não. Perdeu. Não. Ele não pulou já, você queimou uma largada. Perdeu. Não. Perdeu. Vai de novo. Paralisa o alvo ou um grupo de pessoas e impede objetos de te acertarem. Valendo. Petrifico total. Não é? É imóbilus. Mas é toda a mesma coisa. Ele também imobiliza. Não. O imóbilus, petrifica, paralisa tipo um grupo. O petrifico total paralisa uma pessoa só. Ah. E você, eu fui mais rápido. Eu que bati o primeiro. Vai levar a tortada. Vai levar a tortada. Não vou não. Não vou não. Pega o menor. Pega o menor. Pega o menor. Cabelo não. Cabelo não. Cabelo não. Mão pra baixo. Mão pra baixo. Cabelo não. Eu não vou jogar o cabelo. Cabelo não. Cabelo não. Cabelo não. Fan. Que é um basilisco? Valeu! Boa, Paulo! Tá, acertei. Torta na cara. Torta na cara, você pode fazer a torta na cara. Vai com cuidado. Toma cuidado com a televisão. Ai, meu Deus. Vai aqui do céu. Eu não falei tomar cuidado com a televisão. É uma pergunta bem fácil. Os dois têm muita chance de acertar. Ai, obrigada. Como se chama o feitiço usado para desaparecer em um lugar e reaparecer em outro instantaneamente? Essa é a primeira. Valendo. Você sabe essa? Não. É a Paratá. Essa eu não sabia. Não falei essa. Sabia, sabia. Você viu o filme 5? Volta. Fecha o olho. Vem cá para a câmera. Vem cá para a câmera. Tá, pera. Gostoso? Para de comer, gente. Mão no joelho. Qual é o nome que Harry Potter dá à sua coruja? Au! Qual é o nome que Harry Potter dá à sua coruja? Qual é o nome que Harry Potter dá à sua coruja? Espera. Eu vou levar um botão na cara. Vai. Você que escolheu o tema, você que escolheu o desafio. Calma, peraí. Eu não falei valendo ainda. Valendo. Pensa. Pensa. Eu vou levar um botão na minha cara. Eu fino. Errou? Eu. Edviges. Parabéns, eu não tinha que saber nunca. Fecha o olho. Olha para a câmera. Você é tipo de umas caras. O que significa trouxa no mundo dos mágicos? Ah, eu não esqueço. Trouxas são pessoas que não são bruxos. Você tem? Você tem torta. Vai com calma nessa torta. Não é jogar. É colocar suavemente na minha face. Ah, é? E aí, tio. E aí, tio. Dois a três. Três a dois. Eu estou bem grudando. Qual o nome dos tios de Harry? Mas a gente já terminou a pergunta. Mas ele não falou valendo. Não, não. Sem dota. É a última chance. Tá bom. E olha que eu não sei o nome dele em português. Valendo. Senhor e senhora doze. Tio. Não. Você não vai me dar outra. Eu falei sério. Eu falei a certa. Eu falei a certa. Senhora e senhora doze. Vamos dar um empate nessa. Ninguém leva a tortada. Não. Não. Você leva, eu falei. Você falou sobre o nome. Não falou o nome. Perguntou o nome. Por causa do nome. Essa não está a culpa. Empatou. Está quatro a? Quatro. Quatro a quatro. Quatro a quatro. Está louco? Quatro a quatro. Quatro a três. Não. Quatro a quatro. Ou três a três. Vamos lá. Causa a morte instantânea. Valendo. Acabou o final. Meu joelho fica mais embaixo. Vai ficar demorando. Vai chegar no lugar. Sai. Sai, rola. Eu não sei de que jeito eu vou dar. De leve. Perto. Fecha o olho. Eu ganhei. Ganhou o quê? Eu ganhei. Sai. Acabou o jogo, então? Tchau. 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 E eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Gente, curte o vídeo e compartilha, tá? Isso não é abuso infantil. É só brincadeira saudável. Clica na peça desse coiso aqui. Para enganar o canal. É isso aí. Tchau. Eu ganhei. E aí E aí E aí E aí